Status é comprar o que você não quer com o dinheiro que você não tem para mostrar para quem você não gosta. Isso é status. E a nossa merda, a grande maioria das pessoas vivem na merda financeira porque elas insistem em viver no status. Insistem em viver no status. Em aparentar. Elas insistem em parecer mais do que ser. Ou seja, ter mais do que ser. E não é por aí, gente. E quando você está atrás de status, você financia, você pega empréstimo, você quer parecer o que você não é, quer usar a marca de roupa que você não pode usar, quer ter o carro que você não pode ter, quer morar na casa, no apartamento que você não pode morar. Tudo pelo status. E o que é o status no final? É querer mostrar para os outros, cara. Você quer aparentar, mostrar para os outros coisas que você não é? Ou até mesmo você tem possibilidade de ter? Que nem eu sempre tive uma boa condição aí desde que eu comecei. Eu comecei como vendedor de picolé. Comecei como vendedor de picolé. Fui peão em fábrica por três anos. Mas quando a minha vida começou a tomar um rumo, começou a se contornar, teve momentos que eu já comecei a ter um bom dinheiro. Lógico que isso foi com anos. Eu já contei minha história em outros vídeos. Mas chegou um ponto que eu já tinha dinheiro para comprar uma BMW. Eu já tinha dinheiro para comprar uma puta de uma casa. De fazer graça para a galera. De tocar o foda-se na porra toda. E eu não fiz mesmo assim. Por quê? Porque eu não estava preocupado com o status. Eu não estava preocupado com parecer para os outros. Eu estaria sendo um idiota. Porque eu estaria indo contra o meu propósito. E o meu propósito maior é chegar em 5 milhões com 40 anos. Então, gente. Presta bastante atenção. Status é um dos maiores problemas. É uma das maiores merdas que vocês fazem. Nós fazemos. Eu também. Para querer parecer para os outros. E no final a gente não é porra nenhuma. A gente não tem dinheiro para comprar aquela merda. Cara, a gente nem queria aquela bosta daquele produto. Nem precisa daquela bosta daquele produto. E a gente está indo contra os nossos objetivos. Contra os nossos propósitos. Tá bom?